RICO Estou biruta de novo RICO ESPADA Como Como foi dublar o Tsobaça na época Na época da cartão Como foi isso Eu assisti a cartão Tsobaça Olha Eu já tinha visto algumas vezes Na infância Excelentíssimo dublador Nosso querido Marcinho Marcio Araújo Excelente dublador, excelente pessoa Meu amigo Quando eu fui fazer o teste Primeira coisa Quando eu vi que era o personagem Eu mandei mensagem pra ele Falei assim Estou fazendo um teste É uma nova edição Você era o dublador Te chamaram Me informei com ele Porque assim A gente tem muito Muito respeito Na profissão A maioria dos colegas Não são todos Mas a maioria sim Então Tem muito esse negócio De hierarquia Sabe Porque se não você vê Mesma coisa Você pega aí o Bob Esponja Você pega outra pessoa Você pega outra pessoa fazendo Mas vai soar uma coisa estranha Vamos concordar Patrick O senhor Sirguejo está vindo para cá Então eu chamei ele Só que a questão foi que Eles mudaram todo o elenco Não foi um personagem Então ele falou Olha É um novo personagem Tem que ser de outra forma É assim Não sei o que Eles não conseguem mais chegar Na mesma voz Eles querem uma voz mais limpa Assim Assado e cozido Aí eu falei Bom Então tá bom Então eu posso fazer o teste Vou caprichar Aí eu fiz o teste Depois de um bom tempo Aí veio o resultado Nossa Eu fiquei muito feliz Porque Tsubasa Cara Ele é muito determinado E Eu particularmente Eu sou determinado Em tudo que eu faço Vocês já perceberam Então eu Me identifiquei bastante Com ele Mas nossa Foi sensacional Que isso Eu não sei o que 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 Eu não sei o que